América Latina Na esquina, cabeça pra baixo, cansada Americanamente eu te vejo amanhã De roupa trocada Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela luz de um lampião Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela luz de um lampião Que iluminou uma nação, que iluminou outra nação E o deixou na escuridão Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah América Latina, tua sina, tua força, tua raça O povo tem nas mãos América Latina, a menina rica pela natureza e pela paixão Há quem diga que não tem mais jeito não Há quem diga que não tem mais solução Acredite não, acredite não, acredite não Acredite não, acredite não Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela luz de um lampião Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela luz de um lampião Que iluminou uma nação, que iluminou outra nação E o deixou na escuridão Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos América Latina, tua sina, tua força, tua raça O povo tem nas mãos América Latina, a menina rica pela natureza e pela paixão Há quem diga que não tem mais jeito não Há quem diga que não tem mais solução Acredite não, acredite não, acredite não Acredite não, acredite não Acredite não, libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela luz de um lampião Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela luz de um lampião Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela dor de um campeão Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos Querendo ser iluminado pela dor de um campeão Libertação de um povo cheio de calos pelas mãos